E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje eu estou aqui com a minha mini moto Porque nós vamos fazer algo muito legal e divertido Que é a mega rampa do Homem-Aranha aqui no GTA V Nós vamos fazer ela utilizando apenas motinhos Você acha que eu vou conseguir seres humanos? Se a resposta é sim, já clica no botão de gostei Se inscreve no canal, clica no sininho Porque só assim você não perde nenhum videozinho Já peguei a minha motinho aqui para voar seres humanos Olha só, estou passando por cima das casas E agora nós vamos subir até a terrível mega rampa A polícia está brava com vocês, hein tio? Eu passei aqui pelo ladinho e agora vamos lá para cima Venham comigo! Nós já estamos aqui, seres humanos E vejam só isso daqui, que assustador que é Olha só a altura dessa mega rampa E tem lá o Homem-Aranha nos esperando Nós temos que passar dentro da boca dele e atingir um super alvo que tem lá Então nós vamos começar fazendo isso agora mesmo com essa mini moto O negócio vai ser doido Já saí aqui com a mini moto Olha só, seres humanos Que legal! Eu já estou aqui muito rápido com a minha mini motinho E lá vamos nós Olha só, estamos indo diretamente para a boca do Homem-Aranha O negócio... Olha, eu voei com a motinho aqui dentro Que loucura foi essa? Eu não estou me acreditando Agora nós só temos que acertar o alvo que está aqui em frente Vai motinho, vai, vai! Você consegue! E a mini moto conseguiu acertar o alvo, seres humanos! Logo de primeira Agora nós vamos pegar uma outra moto muito legal E vamos tentar novamente E o Dami Tucosita já está aqui com a moto Eu até estou tentando fazer umas manobras com ela Para eu aprender a dirigir ela Olha só como eu sou manobrista de moto Nossa! Agora sim eu já posso ir E lá vamos nós, hein, motinho Você consegue! Vai, 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 vai! Você tem que cair certinho, moto Foi E caímos perfeitamente com a moto E lá vamos nós E acabamos batendo Mas está tudo bem, está tudo certo Lá vamos nós Conseguimos E agora a gente tem que voar com essa motinho Para conseguir chegar até o alvo Já clica no botão de gostei, hein, ser humano Nós estamos indo com a motinho Vamos conseguir parar aqui? Bom Nós conseguimos acertar o alvo Porém nós não ficamos lá em cima Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, seres humanos Eu vou tentar rampar de volta no alvo Para deixar essa motinho ali em cima Vem comigo Irra! Opa! Não funcionou Agora estamos com a poderosa motinho De três rodas E lá vamos nós Vai, motinho! Bom, ela já saiu rodando e girando Foi, foi Conseguimos cair aqui perfeitamente com ela Isso vai ser muito incrível Olha o nitro Nossa Ela parou de andar E agora estamos indo diretamente para a boca do Homem-Aranha E foi Olha só Parou de andar do nada Que incrível essa moto de três rodas Vai, motinho Você consegue voar Olha só Parece um helicóptero Nossa Que impressionante Vai, motinho E caímos em cima aqui do outro prédio, seres humanos E não deu para cair lá no alvo Vamos tentar aqui Vai, 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 moto Uou! E quase conseguimos Essa foi por muito pouco Eu não estou nem acreditando A gente mandou muito bem Já estamos aqui com outra motinho E lá vamos nós Eu só estou aquecendo ela aqui Vamos lá E foi, hein, moto Se prepara Uou! Olha só Que descida Assustadora Seres humanos Olha isso Uou! Que sinistro Foi muito tenebroso Mas a gente está conseguindo Vai, 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 motinho Uou! Perfeito Voamos aqui Vamos voar aqui de novo E foi Olha só Esse voo Que incrível Ih, cadê o alvo? Nós acabamos passando do alvo Eu não estou acreditando Nossa Voamos aqui para cima da outra casa E caímos aqui Infelizmente Não conseguimos com essa motinho aqui Agora estamos aqui com uma moto de um lugar só Eu estava aquecendo ela Essa moto aqui eu vou tentar diferente Eu vou descer de ré, seres humanos É isso mesmo que você está ouvindo Vamos lá A gente vai conseguir E lá vamos nós Ih, a motinho não quer descer Foi! Descemos de ré Já giramos aqui E agora está dando tudo certo O negócio está sendo muito legal Vai, motinho Uou! Rampamos aqui E acabamos batendo Que doideira foi essa? Vou ter que usar o nitro aqui com a moto Foi! Passamos entre os dentes do terrível Homem-Aranha Batemos no teto ali Eu não entendi muito bem isso Mas está tudo sob controle Olha o alvo Está logo aqui em frente Será que nós vamos conseguir? Vai, motinho Vai, você consegue Ixi Não conseguiu Essa motinho aqui também Agora estamos com uma moto bem velhinha Aquelas motos bem antigas E vamos ver como que ela vai se sair, hein? Lá vamos nós Olha só Estamos caindo Eita! Olha só A gente foi jogado lá pra frente Que doideira foi essa? Foi! Ixi Vai, vai, vai Vai pra pista, moto Nossa! Nós conseguimos Eu não estou nem acreditando, seres humanos Isso foi muito impressionante E nós vamos voar Olha só Como que a gente está voando Estamos indo diretamente para o alvo Será que a gente vai acertar? Foi, foi, foi Atingimos o alvo, seres humanos E acabamos parando em um outro local muito longe Olha só Passamos por cima de uma casa Subimos em outro prédio E agora nós vamos cair aqui na rua Uou Essa moto aqui é muito tenebrosa Tem até corrente aqui nos pneus dela E nós vamos usar ela agora mesmo Vai lá, motinho Olha só A mega descida que nós estamos fazendo Com a moto aqui Uou E foi! E caímos aqui Agora é só dar uma empinada E lá vamos nós A mais de 200 km por hora Conseguimos subir aqui Vai, vai, vai Ih! A moto rampou aqui do nada E foi! Nossa! Isso realmente está muito legal e divertido Eu acho que com essa moto aqui A gente vai conseguir E foi! E nós conseguimos, seres humanos Deu certo Nós caímos no alvo Porém a gente desceu nele depois Agora nós estamos com a moto mais diferente de todas Olha só o tamanho dessa moto E foi! E lá vamos nós Olha só Estamos caindo aqui bonitamente Vai, 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 motinho Você consegue! Nossa! A moto trancou aqui Destrancou Uou Perfeito E lá vamos nós Muito rapidamente Uou Fizemos uma rampagem aqui E Acabamos batendo aqui no teto Do nada E agora Vamos rampar Foi! Olha só a rampagem que a gente Acabou de fazer Vai, 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 motinho Você consegue, você consegue Freia Uou Nós quase conseguimos parar Ali em cima Nós acertamos com essa moto E essa mega rampa Do Homem-Aranha Foi um sucesso Se você aí curtiu Clica no gostei E clica num desses outros vídeos Que tá aparecendo aí na tela E aí E aí